Olá, um ótimo dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que acontece em Uberlândia. Eu sou Maria Clara Barros e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, mais de 1.700 crianças foram imunizadas. Parceria do DMAI conclui plantio de 10 mil mudas. Tudo pronto para o retorno das aulas 100% presenciais. E ainda, conheça o Fornece Fácil e seja um fornecedor da Prefeitura de Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. A gente começa falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Ontem, 1.700 crianças foram vacinadas aqui na cidade. E a Secretaria de Saúde informou agora há pouco, né, que a Prefeitura de Uberlândia segue elaborando estratégias para dar seguimento na ampliação da cobertura vacinal aqui na cidade. Para que as pessoas finalizem o esquema vacinal, haverá um mutirão de agendamento neste sábado, dia 5, e domingo, dia 6, a partir de segunda-feira, também haverá a descentralização da vacinação, com novos pontos de atendimento. Para a ação do fim de semana, serão convocadas pessoas aptas a receberem a dose de reforço. A imunização deste público acontecerá no ginásio do UTC, entrada pelo Getúlio Vargas, também no Centro Municipal de Cultura e nas 16 salas de vacinação da rede municipal. Já de segunda até sexta-feira, a vacinação para essas pessoas estará disponível em 57 salas de vacina da rede. Essa descentralização é uma forma de facilitar ainda mais o acesso às doses. Lembrando que devem comparecer aos locais de vacinação somente as pessoas que receberam a confirmação por SMS ou por e-mail. E também todas as informações referentes a esse novo cronograma estão no portal da Prefeitura de Uberlândia, com a relação das unidades onde serão aplicadas as doses da vacina contra a Covid-19. Temos uma expectativa no município de 56 mil pessoas, mil crianças, cadastradas nessa faixa etária de 5 a 11 anos. No entanto, nós temos 37 mil cadastros. Ainda faltam alguns pais que não realizaram esse cadastro para receber a vacina. É importante que os crianças também estejam vacinados, para que a gente possa conter a disseminação da doença, né, o quanto o ano. Isso aí. Todas as informações, como eu disse, você encontra no portal da Prefeitura. E vamos falar agora de educação. Já está tudo pronto para o retorno das aulas 100% presenciais. As aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino retornam nesta segunda-feira, dia 7, e a Prefeitura de Uberlândia se empenhou para que os alunos sejam recebidos de uma forma segura e carinhosa. Além do reforço na merenda escolar e a vacinação de todos os profissionais da educação, a Prefeitura vai também promover a entrega dos kits escolares e já está agilizando aí a imunização das crianças e adolescentes. Eu estou pronto. Eu também. Super pronta. Eu também. As aulas estão de volta 100% presenciais. E a Prefeitura de Uberlândia está com tudo pronto para receber nossos alunos. O transporte escolar foi vistoriado e os motoristas estão vacinados. Os laboratórios de informática estão prontos. Neste ano começam as aulas de robótica e mais de 11 mil tablets foram distribuídos. Os kits escolares serão entregues no início das aulas. E a merenda escolar foi reforçada, estando garantida para todos os alunos. Os professores e a equipe pedagógica foram vacinados. E a cada dia mais e mais crianças e jovens estão sendo protegidos. Fizemos o dever de casa e nossas escolas estão prontas para receber seu filho com muita segurança e carinho. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. É isso aí, que esses alunos sejam bem recebidos, sejam bem-vindos de volta às aulas, com muita segurança. E olha, hoje de manhã foi realizada uma coletiva para poder falar sobre a volta às aulas. A Secretaria Municipal de Educação falou sobre a importância do retorno seguro dos estudantes para a escola. Tendo nossos estudantes, apesar de uma pandemia, muitos dos nossos estudantes de 9º ano sendo aprovados, por exemplo, para cursar o ensino médio do Instituto Federal. Então, tudo isso é que nos move. Tudo isso é que faz com que a gente trabalhe diurnamente para que o aluno tenha a sua aprendizagem assegurada dentro das escolas. Conheça o Fornece Fácil e seja um fornecedor da Prefeitura de Uberlândia. O portal Fornece Fácil é uma ferramenta digital que aproxima empresas e empreendedores das compras públicas, descomplicando o acesso aos editais de licitação. Ao se cadastrar no portal, você pode pesquisar editais e ainda receber informações sobre os processos de compra. Então, se você tem interesse, cadastre-se no portal da Prefeitura e participe aí, seja um dos fornecedores da Prefeitura de Uberlândia. Voltando a falar da educação, o recadastramento do passe estudantil tem horário especial aos sábados. O recadastramento anual para beneficiários do passe estudantil continua. O procedimento é realizado na Ubertrans, associação das empresas do transporte coletivo urbano, responsável pelo serviço do sistema integrado de transporte. O atendimento tem sido feito de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 5 da tarde. A pedido da Prefeitura, há agora um horário especial aos sábados, das 8 horas da manhã ao meio-dia, apenas para os estudantes. Para se recadastrar, é necessário apresentar a grade horária, documentos pessoais, carteirinha para revalidação, caso ele não tenha, se for a primeira carteirinha ela será providenciada. E o benefício é oferecido a 20 mil alunos do sistema regular, sejam universitários ou das redes estadual, federal, desde que comprovem o vínculo com a instituição de ensino. Os estudantes que fazem estágio remunerado não estão aptos a participar. Os beneficiários recebem 50% de desconto no valor da tarifa de transporte. Para continuar com as carteirinhas ativas, é preciso fazer as recargas, né? Então os estudantes precisam sim fazer o recadastramento, é importante que não deixem para a última hora. Novos cadastros também poderão ser feitos. Contribuintes com notas fiscais de fevereiro concorrem ao terceiro sorteio do ano do Nota Certa. A Prefeitura de Uberlândia segue com as premiações do programa Nota Certa. Podem participar, cadastrados no portal da Prefeitura, pessoas que exigem a nota fiscal de serviços eletrônicas de prestadores de serviço da cidade. Ao terceiro sorteio do ano concorrem os contribuintes com notas fiscais que foram emitidas durante o mês de fevereiro. Pelo programa de estímulo à cidadania fiscal, todo mês são realizados 37 sorteios com prêmios que variam de 500 a 10 mil reais. Já os prêmios do fim de ano variam de 10 mil a 100 mil reais. O resultado do sorteio para as notas emitidas em fevereiro deve ser divulgado até o dia 22 de março. Já para as notas fiscais que foram emitidas em dezembro de 2021, em janeiro deste ano, o resultado será divulgado neste mês. Em 2021, quase 140 mil pessoas participaram do programa. Para participar do Nota Certa, o contribuinte deve se cadastrar no portal da Prefeitura, udigital.uberlândia.mg.gov.br e preencher o credenciamento. A partir de então, a cada nota fiscal emitida que o contribuinte exige de prestadores, um bilhete é automaticamente gerado pelo portal da Prefeitura. O tomador de serviços é identificado por meio do número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física em cada nota fiscal válida e não cancelada. Serviços de capina e roçagem continuam por toda a cidade. A Prefeitura tem uma atenção contínua com a área verde do município. Os serviços de capina e roçagem são realizados periodicamente e de forma setorizada, seguindo um cronograma que leva em consideração a necessidade de cada local. Nesta quinta, o trabalho foi realizado na Avenida Comendadora Alexandrino Garcia e segue por toda a cidade. Parceria do DEMAI conclui plantio de 10 mil mudas. Esta semana foi concluído o plantio de 10 mil e 600 mudas em propriedades da zona rural de Uberlândia e Uberaba. A ação é o resultado de uma parceria entre o programa Buriti, do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, e a Associação da Bacia Hidrográfica de Araguari, que é a gestão de águas. Também foram instalados 3 mil metros lineares de cerca nas áreas de Nascente e Matas Ciliares dos rios Araguari, Uberabinha e Ribeirão Bom Jardim. A ação foi iniciada no mês passado. Passou a proteger 10 hectares de áreas de preservação ambiental na região. O investimento aproximado foi de 300 mil reais, valor custeado pelo Comitê da Bacia do Rio Araguari. Edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência, a sua participação nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade. Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Um ótimo fim de semana pra você e até segunda. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.